Nossas dicas são de três filmes que fazem parte do Festival Internacional Cinema e Transcendência. Obras que possam promover uma relação transformadora entre filmes e espectadores. Antes de começar, se inscreva no canal. Podemos entender a memória como algo apenas do passado ou também do presente. A pergunta pode até parecer uma questão filosófica, mas ela é muito simples. Está na discussão central do filme O Outro Lado da Memória, de André Luiz Oliveira. Por meio de gravações dos bastidores de um filme que o diretor não conseguiu realizar por falta de recursos, ele constrói outro filme, esse a partir de uma mobilização do passado pelo presente. Isso é memória, é aquilo que está distante de você, mas não te abandona. André Luiz foi ousado, tentou fazer um filme grandioso, um épico brasileiro, baseado na obra de João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro. No resgate poético e emocional, André Luiz mergulha na memória de um filme interrompido, mas que é também a memória de um país que não se realizou enquanto civilização dos trópicos. Depois de 500 anos, o que somos? O que é que somos? Não sabemos, não sabemos. No documentário Psicomagia, a arte de curar, o chileno Alejandro Rodorowski mostra, na prática, como funciona uma terapia criada por ele para trazer os nossos sonhos para a realidade. Isso mesmo, geralmente os terapeutas dizem exatamente o contrário. A obra segue o caminho do realismo mágico misturado com rituais inspirados no xamanismo. O diretor, que se coloca também como alguém em busca de curar pessoas, desenvolve metodologias alternativas e controversas para resolver traumas de seus personagens. Dessa forma, o documentarista interfere diretamente naquilo que se dispõe a filmar e torna-se uma espécie de líder espiritual em seu próprio filme. O Navio de Teseu, o primeiro longa do diretor indiano Anand Gandhi, é um filme entre o otimismo irracional e o realismo niilista. Gandhi conta três histórias sobre pessoas forçadas a pensar em questões éticas e morais a partir do próprio cotidiano delas. Uma fotógrafa cega, um monge que luta contra testes de remédios em animais, mas que entra em conflito com sua posição ao precisar de medicamentos para tratar uma cirrose hepática e um corretor de ações transplantado em crise, ao descobrir que o rim recebido por ele foi roubado de outra pessoa. A relação completa dos filmes do festival e dos dias e horários de exibição está no link aqui no texto deste vídeo.